Parece que é uma leida urbana no Brasil, de que não pode ser de vela. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Trago pra vocês mais um programa abençoado aqui na Rádio Reforma Interna, e mais uma vez hoje eu consegui um tempo com ele, sacerdote Fernando Parada, que vem ajudar aqui no trabalho que... Eu não sei se o Fernando se sente assim, mas de vez em quando parece que eu estou enxugando gelo, que é, digamos, fazer a mesma coisa várias e várias vezes, porque a cada vez que nós tiramos uma dúvida, aparece uma dúvida de uma pessoa que é particularmente igual a outra, mas cada um do seu jeito. E com muito carinho nós tentamos responder a todos, e estamos aqui mais dessa vez. Salve, Fernando. Boa noite. Como é que você está, meu irmão? Salve, pessoal. Namastê, namaché, mutumbá. Estamos num frio danado, João. Hoje, por incrível que pareça, dia 5 de outubro, estamos com 15, 16 graus aqui em casa, com bastante vento. Verdade. É por isso que eu estou nesse traje de esquimó pra falar com vocês. É, tá bem frio aqui no Rio de Janeiro hoje também. Não tá 16 graus, acho que tá 21. E isso pra mim já é muito. Isso é frio? Pra mim é muito. Sumado com 39,40, isso aqui pra mim é um frio danado. Mas vamos lá, Fê. Vamos enxugar gelo hoje de novo. E meus irmãos e irmãs, vocês que são novos aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dar uma atenção pra vocês que estão chegando agora. Muito do que nós vamos falar aqui hoje, já foi falado de maneiras diferentes. E são dúvidas que nós recebemos. Então, vamos começar falando de comida, Fê? Vamos começar pelas velas. Vela. Que essa vela é... E depois ele passa pra comida. Bom, pessoal. Velas é o seguinte. A Umbanda utiliza velas. A Igreja Católica utiliza velas. O Budismo utiliza velas. Se você for pro Oriente Médio, utiliza-se aquelas velas da Igreja Ortodoxa, principalmente. Fininhas, mas usa velas. Mas criou-se uma... Parece que é uma lenda urbana no Brasil, de que não pode acender vela. Então, vamos mais ou menos... O que é uma vela? É um símbolo de fé. Quando você faz uma oração, você acende uma vela? Sim. Tem gente que não precisa, principalmente os evangélicos. Eles não precisam acender vela. Eu sou de tradição católica, depois passei a outras religiões, um bando, que não é? E essa... Pra mim, é automático. Quando eu quero alguma coisa, principalmente de entidades, acender uma vela significa me conectar com ele, com essa divindade. E sabendo que a primeira pessoa que se ilumina quando você acende a vela é você mesmo. E sempre vai surgir alguma treva. Então, o pessoal tem trazido muitas trevas, muito medo. Tem um ensinamento do pessoal mais tradicional do kardecismo. Não pode acender vela. Eu já tive pessoas que vieram do kardecismo pra se tratar comigo e eu falo, ó filho, leva essa vela aqui, acende na segunda-feira. Não, não, não. A gente não pode acender vela no espiritismo. Aí tem aquela história. Hoje mesmo eu ouvi. Então, eu vou levar a frente pra que vocês usem isso como estudo, na verdade. Que a vela atrai obsessores. Às vezes sim. Às vezes sim. Se você... Você não deve acender velas, por exemplo, dentro de casa pra uma pessoa recém-falecida. Ai, meu... Uma pessoa muito querida, tô acendendo vela. A pessoa do outro lado tá recebendo a sua oração. Se por acaso aquela pessoa, especialmente agora em época de covid, gente, o pessoal desencarna e muitas vezes não consegue ou não quer se conectar diretamente com a equipe de salvamento, fica perdido, fica pela casa, né? Aí é na força do pensamento. Você acendeu... Você fez uma oração, você acendeu uma vela, ele vai ver lá... Peraí, alguém tá pensando em mim. Se ele estiver na treva... Ele vai... Vai receber a sua oração? Vai. Vai ver a sua vela? Vai. Mas muitas vezes eles ficam perdidos. Porque toda vela atrai uma energia. E a energia principal é a sua. Você é o ponto de luz naquele momento, não é a vela. Então, de repente, você tá acendendo alguma coisinha ali e o seu pensamento tem muito boa vontade, mas aquele espírito específico não tá no momento de ser chamado pra dentro de casa. Tem gente que tem dificuldade com o falecimento de pessoas de família. Tem gente que não tem. E fica chamando o pai, fica chamando a mãe. E eles têm o caminho deles a seguir. Então, o fato de ficar chamando, lembrando, dá desespero neles, sim. Então, outra coisa, a história de acender vela pras almas dentro de casa. Você não sabe que tipo de alma você tá chamando, né? Então, assim, lugar pra acender vela, pra desencarnado, na dúvida, é velário que chama, né? Na igreja. É no velário da igreja. É nessas grutas que você encontra por aí. Tantas estradas tem. É no cemitério. Mas não fique acendendo vela dentro de casa, né? Porque você não sabe como tá do outro lado. Não pela questão da vela, mas a força pensamento. Que às vezes você tá tão agoniado que aquela agonia passa pra pessoa. Com certeza. Posso te interromper um minuto? Claro. Eu oriento muitas das vezes pras pessoas que também é um alívio pro coração quando alguém direciona uma vela ou alguma oração pra alguém amado que já partiu. Então, eu sempre costumo orientar que não direcione para a pessoa. Direcione essa vela pro seu caboclo, pro seu preto velho e peça a intercessão. Aí você pode acender no seu altar, pro seu preto velho, acenda pro seu caboclo. Meu pai, olha, tô pedindo ajuda pro senhor, aconteceu isso, começou na nova vida. O que o senhor puder fazer, usa essa minha energia, esse meu pedido pra estar ajudando. É melhor do que você atrapalhar a caminhada de alguém. Sim. Você tá usando o intercessor. Eu sou em mania de santo, então eu sempre acendia pra santos, acendo ainda, com intercessão pra pessoa. Porque às vezes você fica pensando assim, aquela pessoa tá precisando de luz. Manda o santo levar a luz pra pessoa? Com certeza. Eu não era devoto, tão devoto de Nossa Senhora. Minha mãe, particularmente, pelo convívio, por ver como ela cuida de Nossa Senhora, o contato com ela, eu virei. Tem o menor problema. E agora, já que nós estamos falando de vela, me dá aquela impressão, o que você acha, de quando a pessoa vai acender uma vela, com aquele medo, ai meu Deus, acendi, será que vai dar certo? Tá tudo bem? Toda hora passa pra vela, ai meu Deus, será que tá tudo bem? Gente, fala você, eu vou contar algumas histórias, tá? Uma pessoa que já faz anos, faz uns seis, sete anos, e ela falou, Fernando, eu sou espírita, mas eu tenho tanta vontade de acender uma vela pro pai Joaquim, eu posso? Eu falei, ai, pode. mas eu preciso fazer isso num quartinho escondido lá, porque meu marido não pode saber, na hora que ele chegar, a vela tem que ter acabado, porque ele não pode nem saber que eu tô acendendo vela dentro de casa. Olha quanto energia negativa e já envolvido no processo. Não acende, pelo amor de Deus, então não faça. Não faça. O movimento de medo é tão grande em cima disso, que é melhor não fazer. Não vai mudar o mundo acender a vela ou não, né? A entidade, o santo, ou quem for, é na força do pensamento. Aquela coisa também de que cor de vela acender. A Umbanda usa cores. Candomblé, algumas linhagens usam cores, mas basicamente é o branco. Cores que eu te digo na cor da vela. Mas muitas vezes a cor do candomblé, por exemplo, pra algum, vão pensar? Pra algum lá, eles pegam a maior parte das vezes verde. E nós aqui, pegamos azul escuro, né? Na minha cultura, é o vermelho. Pode pegar o vermelho também, na Umbanda, pode pegar o vermelho. Eu já vi até Oxum pegar azul escuro, eu não concordo muito. Mas tem essas linhagens também? Sim. Na dúvida, acende a velinha branca, não precisa imitar que nem lá no centro. Porque aí você não confunde sua cabecinha. Outra coisa, quando você for acender uma vela, principalmente de sete dias, principalmente de três dias, observe que ela tem um plástico em volta, um papel celofane que não pega fogo. Gente, não tira o papel. Porque a pessoa, se você tirar, ela vai derreter, e dali dois dias você vai me procurar e falar, Fernando, olha o que aconteceu. Será que esse espírito recebeu essa vela? Eu falei, o espírito, sim, mas você não sabia usar. é tanto, às vezes você acende uma vela, também é uma pergunta recente, eu acendi uma vela para o Ventania, e ela apagou, acendi do lado de fora de casa, num descampado, e a vela apagou, é normal isso? Falei, olha, se venta, apaga. Você vai no cemitério, você vê até as caixinhas, das campas, que tem um espaço reservado para não apagar. Gente, são coisas naturais da vida. A vela apagar, a vela derreter, a vela... Às vezes existe uma mensagem, dá até para ler, minha mãe de Santo lia na borra da vela, mas assim, nem sempre é o que você pensa. Você vê, às vezes, uma coisa terrível lá, e eu olho e falo, filho, eu não estou vendo nada. Tem até um nome, os psicólogos têm um nome para isso. Você vê, é o mesmo efeito de você olhar para uma nuvem e ver o bonecos lá? Ver o... Pareidolia? Acho que podemos colocar como pareidolia, mas a pareidolia é quando você olha, para alguma coisa e você vê uma imagem, mas tem outro nome. Tem o nome de um... Não, mas é isso, a pessoa vê assim, a pareidolia. Ela vê lá a morte. Para, gente, não é assim. Peguem mais leve com vocês mesmos. Olha, se formou uma cruz, será que eu vou morrer? Gente, cruz não significa só morte. Cruz é o baluaê, cruz é cura, né? Cruz são as almas, cruz são os pretos velhos que podem estar dizendo que receberam aquilo. Então, muitas vezes tem mensagens, mas muitas vezes é coisa do acaso, é coisa da vida mesmo, né? Recentemente também, uma pessoa que estava dentro de um centro cardecista, chegou e falou, nós estávamos, vocês sabem, a gente estava tendo problema em casa com o Covid, e aí falaram assim, não acende vela para fulano, porque você vai antecipar a morte dele. Meu Deus. Que coisa horrível, é. Se a pessoa está doente no hospital e você acendeu uma vela para ela, você está antecipando a morte. Gente, acender vela para vivo, pode acender vela para morte, para mortes, com restrições. Por que eu digo com restrições? Quem é japonês aí, gente? Você pode ver que no Butsudan, a pessoa acende uma velinha, mas é outra doutrina, não é o kardecismo, não é o espiritismo, é outra doutrina que eles cultuam os seus ancestrais no Butsudan. É outra questão. Eles cultuam dentro de casa. Na África, algumas... Já vamos entrar em Egongu. Algumas culturas enterram o pai e a mãe dentro da oca lá, da casa. É uma forma de honrar o pai e mãe. Então, nós temos uma coisa com a morte, isso vem dos judeus, né? Tão terrível, tão horrível, que aí você fica pensando essas coisas. Mas, gente, acender a vela... Aí, pior, a pessoa falou... Mas, eu falei, quem te disse isso? De acender essa vela porque antecipa a morte. Ah, o mentor da casa. Falei, não, foi o mentor. Quem foi, foi o médium. Que estava com os conceitos dele dessa forma. Peraí, 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 deixa eu entender. O mentor de uma casa espiritual não era de um bando, era de outra religião. Não, kardecismo. Ah, o mentor de kardecismo falou que se acender uma vela traz morte para a vida de uma pessoa. Antecipa o desencarne. Nossa. Eu falei, não foi o mentor. Também. Não foi o mentor, foi o médium. Não me cabe julgar, mas também... O pessoal do kardecismo tem muita restrição com vela. Pô, quanta vela a gente já acendeu nesse tempo para a gente ficar no hospital, né, Fê? Nossa senhora. Nossa senhora. Então, acidentes acontecem? Acontecem. Eu já pego fogo no meu congá, já pego fogo na troninha. É fogo, gente. Fogo é fogo. Mas já aconteceu, né? Uma vez, vou contar uma história para vocês. Eu acendi uma vela para agradecer o emprego que eu tive. Fui trabalhar. Quando eu voltei já tinha bombeiro em casa. Eu morava numa república e eu demorei dois anos para apagar o incêndio. Porque caiu tudo, quebrou tudo. As paredes derreteu. Então, assim, porque foi erro meu de uma vela e sair de casa. Então, claro que isso ia acontecer. O interessante é que o livro de São Cipriano não pegou fogo. E sempre meu avô falava nunca tem incitivo porque pega fogo em casa. Dito e feito. Conhecimento dos antigos. Gente, vela, usem copo de vela. Vocês colocam o Pirex, botam um pouquinho de água no fundo do Pirex. Depois que a vela queima, faz aquele formato. Coloca contra a luz que você pode receber uma mensagem ali de repente. não é sempre, mas pode acontecer. E é o cuidado com o cotidiano. Ai, meu Deus do céu. Pegou fogo na vela, chorou muito. Qualidade da vela, tempo que ela levou queimando, ambiente que ela levou queimando, tinta, que ela tinha volta. E a energia que foi trabalhada. A energia que você colocou ali no teu agradecimento, no teu pedido, no teu gesto de conexão. Agora, o Fernando falou uma coisa que eu sempre falo para vocês, só que eu vou deixar mais uma vez muito claro. Estou com medo, estou com emoções negativas, estou em dúvida? Não faça. É? Não faça. Você não tem que fazer nada junto à sua espiritualidade que não vai te trazer melhoria, paz. se você vai fazer alguma coisa que não vai te deixar bem, mas o que você vai fazer? Outra coisa, oferendas. Vamos pensar no budismo, o budismo no Shiren, que é o que tem mais aqui no Brasil que é o budismo japonês. No Butsudan, qualquer hora eu quero mostrar para vocês o meu Butsudan. No Butsudan, você coloca frutas, você coloca alimento, você coloca arroz, é para colocar. e é para consumir. Inclusive, a água que você colocou, você oferece sempre água, depois, não, num potinho pequenininho assim, depois você mistura na sua, aquilo é remédio. Você pode colocar na sua planta, você pode lavar a sua cabeça, né? Tudo que você oferece ao Buda, imediatamente é para você se alimentar. Então, você está iluminado pelo Buda e a energia imediatamente para você. Vamos pensar no hinduísmo. depois eu mostro para vocês também o meu atalho. Quando você oferece alguma coisa aos deuses, né? Isso se chama praxada. Inclusive, existe mantra específico para transformar o alimento em praxada. Em restaurantes, principalmente em hindus, eles costumam colocar oferenda de comida, do que eles vão comer, e sempre primeiro para os deuses. São os deuses que comem primeiro. Porque depois você vai se alimentar daquilo. Não é comida que depois você joga no lixo. você coloca a fruta, coloca tudo aquilo, é para se transformar em alimento divino para você comer. Então, você que está com problema de saúde, come aquela fruta, bebe aquela água, usa um pouco daquele mel, aquilo é para você. Umbanda. Agora que quero ver. Vamos ao candomblé primeiro? Vamos ao candomblé primeiro. Vamos. Vamos ao candomblé. especificamente o candomblé ou outras religiões, talvez até talvez até a quimbanda podemos também falar. Você faz o corte do animal. Quem está recebendo ali vai receber especificamente algumas partes do animal. Que depois é dado um fim eu espero que ecológico. para aquilo. Por exemplo, você vai fazer um corte para Exu, você vai oferecer o sangue, você vai oferecer a cabeça, você vai oferecer o rabo, as patas, os axés de dentro. O resto é para comer. O resto você alimenta o povo. Ah, mas era de Exu. Oxe, Exu é orixá. Vamos fazer uma festa de Xangô. Quem é imolado ali, o animal que é onde se faz o sacro ofício, se torna alimento. É para comer. Agora, se você vai fazer um ebó, que a pessoa está com uma doença, você vai passar uma galinha no corpo da pessoa, a galinha às vezes até morre, só de passar, você vai comer isso? Não. E eu espero que seja dado um fim ecológico. Eu sou muito a favor do espaço e ler. Tem espaço e ler no Rio? Não que eu conheço. Pois é, em São Paulo tinha um projeto de que todos os Campos Santos, todos os cemitérios, tivessem um espaço onde as religiões Umbanda e Candomblé pudessem fazer as suas oferendas, mas também para retirar dois, três dias depois tudo aquilo porque não ficasse sujo. Mas isso parece que não vingou. Foi puro preconceito, creio eu. Então, assim, dando um fim ecológico para tudo que você faz. Você vai fazer uma festa para Xangô, uma rabada, é para comer. Quando você oferece, quando você vai fazer uma festa para Oxós, colocar aquele monte de fruta, é para comer. Agora, você vai fazer um trabalho para um Odu, para um Odu ou Bará, por exemplo, em que vai tudo dentro de uma abóbora. Depois você pode aproveitar aquela abóbora para comer? Não! Você está fazendo uma oferenda de balas, de doces para as crianças. Olha, criança, eu estou com a minha mãe doente, da cabeça, você pode, por favor, transformar essa energia dela e oferece os doces. A criança vai transmutar aquela energia dos doces ela vai transmutar aquilo em saúde, em vitalidade, em energia de erê, sabe? Vai mudar tudo aquilo, renovar, e a criança é magista também. Ela vai utilizar aquele açúcar, o açúcar, o mel, a garapa, o velado, tudo isso que é usado é elemento magístico, é como se fosse fogo, como se fosse a bebida. A criança vai transformar aquilo. depois que eu fiz aquele trabalho especificamente para as crianças, eu posso dar para os outros comer? Não! Aquilo foi feito num... Aquilo é um trabalho. Aquilo é macumba. Vocês querem falar o termo bonito? Vai comer o doce da macumba? Não coma! Agora, crianças, estamos fazendo a festa, o seu bolinho é esse, os doces são esses, vocês podem derramar o seu axé sobre o alimento para que isso se torne a G1 e todos nós vamos comer? Sim! Entendeu? Tudo isso é combinado com a entidade. Ah, eu ofereci uma vela, isso é recente também, ofereci um charuto, uma vela e rosas para minha pombagira. No dia seguinte, eu posso pegar a rosa da pombagira e tomar banho? Não! Ela pode ter transmutado aquilo em alguma coisa para você. Agora, se ela disser para você que para isso vocês têm que observar se a entidade está muito bem incorporada. Aí você chega lá, se ela fala para você no dia seguinte eu vou irradiar, no dia seguinte você pega aquela rosa e toma banho. Ah, sim! É outra coisa, ela disse para você fazer. Se não, ela usa para transmutar para fazer alguma coisa. É que nem a farinha que você coloca no padê. Exu não passa fome. Exu não está morrendo de fome. Mas ele está vendo a sua boa vontade de como você está manipulando aquela energia, o que significa mandioca, o que não está colocando milho em cima de mandioca, o que está colocando a pimenta, o que está colocando naquela posição. Ele vai saber entender. Ah, é um bandista. Além, eu estou fugindo um pouco. Um bandista chegou no terreiro, no cruzeiro do cemitério e acendeu 14 velas lilás atrás do cruzeiro, da cruz. O que significa? Ele está pedindo para o senhor Tata Caveira esconder alguém da morte. Um bandista nunca está fazendo mal para ninguém, gente. O bandista está tentando ajudar as pessoas. Então, quem se atrapalha, você entendeu a diferença entre comer a oferenda e comer uma cumba? Vamos usar bem, grosso modo, isso. Posso comer a farofa que encontrei lá na esquina? Não! Você vai absorver aquela energia. Aquela história que, saindo do Facebook, que não tem, não sei de onde tiraram, não tem propósito, não tem nada de um pesquisador que supostamente teria feito isso, de que os escravos, que as comidas deixadas nas ruas eram para os escravos que estavam fugindo. Filho, quando você está fugindo, você não tem tempo de comer. Você vai comer dois dias depois. Ah, mas a caixa está limpa. Nossa, eu ouvi isso há muito tempo. Não, eu ouvi isso há muito tempo. Aqui, desde sempre, aqui no Brasil, quando comeu, eles chegaram, o culto a Exu começou de um jeito muito, digamos assim, vamos colocar que não era sadio também devido da forma que era tratada as pessoas que cultuavam o Exu. Sim. Mas aquilo era deixado, quando era deixado. Quando tinha para deixar, quando uma pessoa deixava de comer para dar para Exu, isso é pé. Sim, sim. Porque eu acho muito bonitas as comidas que se oferecem, quando você vai fazer, por exemplo, vai deitar na esteira para os orixás e colocam todas aquelas comidas. Gente, na África, comida é coisa de rico. Você está deixando de comer. Eu já vi gente de situação financeira muito difícil que fez de tudo para poder fazer o santo e o santo comia. Eu também. E ela passava por dificuldades. Então, isso é manifestação de fé. Então, isso tudo é chuta mesmo. Então, não vai comer maconha, não vai beber a cachaça que está lá fora. Aquilo ali foi transmutado, aquilo ali foi trabalhado por eles. Eu tenho um caso que fizeram uma oferenda numa cachoeira de frutas, frutas e doces. A molecada foi lá nadar na cachoeira, comeu. Meu filho pegou uma sarna que não havia meio de tirar, que só fazendo o tal de sarapocã, que é passar as três argilas no corpo para poder devolver aquilo e ir embora. Não mexe no que é seu. aí alguém vai pensar e vai falar mas é maldade da entidade fazer aquilo, a energia foi trabalhada e deixada ali para que fosse desfeito, alguém foi ali mexer. Aí é que a pessoa, uma pessoa leiga não entende. Por exemplo, Fernando me dá um pedaço de papel, eu coloco fogo naquele papel, aquele papel virou cinza. Não é mais o papel original, por mais que alguém veja que é um papel, não vai servir para você manusear como papel, é cinza. É a mesma coisa quando um trabalhador manipula alguma coisa, algum elemento dado a ele para uma determinada função. Você pode ver aquilo, mas você não sabe como está a energia daquilo e para o que foi trabalhado. Não sabe o que é, não mexe. Eu amo abacaxi, eu amo jaca. Aí eu vou num cruzeiro de cemitério, tem jaca, tem abacaxi. Eu vou roubar para comer, meu filho, aquilo ali foi oferecido para as almas, principalmente para o baluáê, porque são frutas que são consagradas a ele, tudo que tem essa casca rugosa, tem a ver com o baluáê, foi pedido a ele alguma coisa de cura, foi oferecido a ele, aí você vai lá e come. Aí vai, tudo bem, depois você reclama, porque aquilo ali já deixou de ter vida, foi absorvido, aquilo ali está pesado, aquilo ali é dali para o lixo, ou para a compostagem. Para ajudar a vida de alguém. Que você talvez estivesse atrapalhando o trabalho que foi feito para a vida de alguém só de meter a mão ali. Então, você entendeu? Ofereceu doce para as crianças pedindo alguma coisa, a criança vai usar aquele material para trabalhar. Ofereceu, falando já para as crianças que isso vai ser dividido, os saquinhos que dão para o dia de Cosme D'Amel, é outra coisa. Então, é para não comer macumba. Tem outro caso que eu anotei aqui, ao uso das guias. tem gente desesperada, entrou na Umbanda e já quer usar guia. Eu acho muito bonito. A alegoria é bela, mas é a sua conexão com a entidade. Eu trago a guia do meu caboclo. Quando eu colocar aquilo na minha cabeça, no meu pescoço, imediatamente estou me conectando com ele. Lindo, é isso mesmo que é para fazer. E tem que ser feito de cordonê, nem sei se o Brasil todo fala cordonê, mas é de algodão, de linha. Porque quando você lavar com as ervas, é para pegar o axé das ervas. Então, esse negócio é só pegar porque é bonito? Não. Ele tem uma função, tem uma função. E particularmente, eu prefiro que sejam guias de cristal, realmente com a linha de algodão. Porque quando você vai fazer o amassi da guia, se você não colocar ali, vai ficar um, dois dias, depende de como é feito o trabalho na mão de cada um, ela vai absorver a energia daquilo ou vai ser limpo pelas ervas que você vai estar usando. E for nylon, e até mesmo que seja um outro material, ela não vai ter o poder de absorção. Mas tirando isso, é uma ritualística. Agora, eu não sei se com você é assim, Fernando, mas colocou no pescoço, muda. Sim. Muda. Muda. Você acabou de botar a sua conexão com ele. Exato. Agora tem gente que é tão apegado à guia, aí eu preciso lavar a tronqueira. Nossa, eu esqueci minha guia. Me empresta a sua guia? Não. Não. Já vi isso acontecer várias vezes. Essa na minha frente nunca aconteceu. Por que não? Isso foi. Você sabe onde? Você sabe quem? O João. Assim como, para eu receber o meu boiadeiro, tem que lavar. Já vi isso acontecer. lavar a cabeça da pessoa com cachaça. Não faça isso, pelo amor de Deus. Aliás, a bebida sagrada dos orixás é o gin por causa do zimbro. A bebida sagrada geral deles é esse. Usa-se bastante tipo de gin. Mas eu já vi, eu vi vídeo da pessoa, a mãe de suposta, mãe de santo, abrindo a lata de leite condensado e jogando na cabeça da pessoa para adoçar. isso também. Você viu por que é difícil? Eu não quero criticar, mas... Sim, não é uma questão de uma crítica. Nós temos uma opinião de que isso não é saudável, não existe dentro da nossa cultura. A gente não vai apontar para a pessoa que fez, você está errado por isso e isso. Respeitamos a pessoa, mas é algo tão anormal a cultura de orixá que mesmo que é diferente a minha, da do Fernando, isso é anormal para as duas e talvez seja anormal para mais pessoas. E tirando uma crítica, é normal todo mundo estar aprendendo, é normal todo mundo estar errando, mas quando se erra na vida e na cabeça de uma outra pessoa, a responsabilidade sobre isso é muito grande. Sua. E minha. Minha e sua. É muito grande, porque você acende uma vela para alguém e muitas das vezes você tem dúvida. eu e o Fernando, a gente faz trabalho, a gente faz despacho, a gente faz ebó, a gente faz jogo de búzio, jogo de tarô e a responsabilidade sobre uma outra vida que a gente erra, nossa, é um tapa tão bem dado que o nosso povo me diz está fazendo errado. Então, nós somos cobrados de como temos que andar o máximo de certo possível, só que muitas das vezes vocês não entendem. E isso às vezes vai mexendo com a gente que a gente não dorme direito, que tem a preocupação com os atendimentos, a preocupação com a vida à nossa volta. Então, quando vocês forem ter o contato com a sua espiritualidade ou, meu Deus, eu não gosto do João, eu não gosto do Fernando, eu não gosto de qualquer pessoa porque ela não me deu a atenção devida, pensem na responsabilidade. Primeiro com vocês, o carinho a vocês de estarem buscando fazer o melhor para vocês e na responsabilidade de qualquer um que trabalha com a espiritualidade de forma séria. É uma responsabilidade muito grande. Lembre que quando a gente faz um ebó também, a gente está pedindo. Você já tem um não. A gente vai fazer aquele ebó para pedir o sim para você. Existe um orixá chamado tempo, pirocô. Pirocô. Existe o tempo curto, existe o tempo longo, o tempo velho, o tempo novo. Você vai... Eu já vi pessoas recentemente, a pessoa... Aí você vê que a vida da pessoa... O caminho espiritual da pessoa é confuso, o caminho afetivo da pessoa é confuso, o caminho... Do trabalho da pessoa não vai para frente. Aí você fala, olha, o seu orixá é tal. Por que você não faz oferenda para tal, para tal finalidade e tal coisa? Ah, vamos fazer sim. Dali três dias. E aí? E aí o quê? E aí? Não vai aparecer mais vendas? Não vai aparecer mais amores? Não vai aparecer... É o tempo. E principalmente se for pedir para Exu, Exu não tem hora e não tem dia. É isso que Exu vai te responder. Então na hora que der, você vai ter conforme o seu merecimento. O não você já tem. A gente faz com amor para poder ter o sim, né, Jair? Com certeza. Vamos lá. Vou aproveitar que você me deu essa deixa. Vamos falar de uma coisa. Eu vi na internet que eu estou precisando de dinheiro, sabe? Então eu não sou um bandista, eu não sou... Mas eu quero fazer uma oferenda para Exu do Ouro para ganhar dinheiro. Veja se você concorda comigo. Não se faz uma oferenda para qualquer Exu, principalmente quando você não é de um culto de umbanda que não seja o seu. Você não pede para alguém de fora alguma coisa que você tem o seu pai em casa para você pedir. Errado! Sim. O que você pode fazer dentro do seu culto? Você já está, vamos dizer assim, a grosso modo, muito grosso modo falando. Orixá Exu, seus Exus e Pombogilhas já estão todos eles bem aparatados, já estão todos todo mundo com comida. Você conversou com o outro e pediu uma ajuda aportada? Problema nenhum. Não é problema nenhum. Mas primeiro os seus. Porque o Exu do Ouro na sua vida é o seu. Não vai ser o de outra pessoa. É ele que é o meu caminho. O meu Exu é o meu Exu do Ouro. Mas você falou dinheiro, o olho cresce. É que nem o culto Adjê Saluga. Eu tenho, o João tem. Aí todo mundo quer ter, porque sabe que ela traz prosperidade. Então você tem um assentamento, mas você não sabe nem mexer com assentamento, mas quero ter. Porque diz que é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Adjê não vai trazer dinheiro para você. Ela vai trabalhar somente para que você deixe de ser mais gastão. Para você não comprar o que é desnecessário. Para você pensar antes de gastar mais do que ganha. Não é que você vai cair dinheiro na tua cabeça, não. Mas Adjê te dá esse sentimento de prosperidade. Os maçons, por exemplo, eles conseguem juntar dinheiro não é porque cai dinheiro na cabeça. Eles começam a saber usar de uma forma sábia. Brasileiro sabe usar dinheiro? Não. Americano sabe? Também não. Não sabe guardar, não sabe pensar no dia de amanhã. É porque a gente ganha um pouco também, né? Com certeza. O algo interessante da cultura dia a dia é que eu sou experiência viva. Fernando começou o culto dela há pouco. Mas eu sou experiência viva de que não ter nada dentro de casa começar o culto a ela e as coisas começarem a melhorar de pouquinho em pouquinho. Tipo, eu fiz isso, aconteceu um milagre. Não. O milagre está acontecendo e vai continuar acontecendo mediante a forma das minhas ações e o culto que eu pratico. É. Eu precisava, esse mês passado, eu divido com vocês, uma quantidade tal de dinheiro. E eu pedi para ela. Eu preciso de tanto. Eu preciso fechar no dia 30 com tanto. eu fechei exatamente com o valor que eu falei. Axé, meu irmão. Mas também foi muito iFood que eu não pedi. Foi muito Uber que eu não peguei. Foi muita economia com outras coisas desnecessárias que eu não gastei. Mas eu consegui. Você entra nessa frequência, entendeu? Mas ela não vai te dar o dinheiro. Ela vai te ensinar a chegar a esse dinheiro. Com certeza. E tudo que você, hoje, principalmente no momento que nós estamos vivendo, e isso se adequa não somente ao culto. Veja qual for o tipo de culto que você se adequa, meu irmão e minha irmã que estão me ouvindo. Tudo que você puder fazer de lícito, positivo, para a sua vida, seja financeiramente ou nos outros campos da vida, passa. A estagnação agora é algo que está atrapalhando muita, muita gente. Principalmente por questões emocionais. Devido a todo esse processo que está todo mundo enfrentando. Muitos de nós não sabemos lidar com isso. Então, tudo que você puder fazer de bom, produtivo e lícito, passa. O meu horário de atendimento nas cartas é das duas horas da tarde até seis, sete horas da noite. Começo a atender às vinte só se a pessoa morar do outro lado do mundo. O pessoal do Japão atende. Mas eu não gosto de... Eu gosto de me dedicar nesse horário da tarde para trabalhar. Porque eu tenho outras atividades de manhã cuidar de Exu, fazer EBO. Mas quando eu pedi para a Adê, eu falei, eu me proponho a atender pessoas desde as sete horas da manhã essa semana. Eu não tive preguiça. Levantava e atendia. E assim foi feito. Então, não tenha preguiça de fazer as coisas. Faça com vontade. E acredite. Acredite mesmo. Eu acho que a gente falou sobre os principais assuntos da vela, da oferenda. Só vai usar os elementos quando a entidade falar para usar. Agora, Caíter, nós, se tiver entidade mesmo, eu já vi, eu já vi, eu não estava perto. Me contava, depois eu vi. Que o Exu e a pessoa estava com problema de gastrite, o Exu falou, cata esse toco de charuto meu aqui, mistura na água e toma quando você chegar em casa. A pessoa tomou. eu acho que ela vomitou a gastrite. Porque aquilo é muito ruim e aquilo faz mal. Engoli tabaco. E a pessoa passou mal, muito mal. Então, assim, observe muito, confie desconfiando e se aquela entidade está bem acoplada. Porque, às vezes, é a vaidade do médium que vai chegar e falar para você, ah, dá 77, sobe todos os degraus lá da escadaria da penha e acende uma vela em cada um. Não, isso aí é a vaidade do médium. Entendeu? Presta pensando. Vamos traduzir. Vamos traduzir. Tem muita gente hoje que se dói por uma verdade como essa. Então, eu vou tentar trazer essa verdade de uma forma mais entendida. Infelizmente, a realidade que nós vivemos hoje é assim. Temos que ter uma determinada... Ah, eu já não gosto do Fernando porque ele falou que aquela pessoa eu passei por isso de um jeito parecido e eu não aceito. Pronto. Então, vamos entender da seguinte forma. a partir do momento que você vai a um lugar e é atendido por uma entidade, você tem fé nesse processo. Você acredita que esse processo vai estar te ajudando de alguma forma. Então, levando isso em consideração, utilize bem o seu senso crítico tomado à sua necessidade e muitas das vezes a pessoa está carente, está necessitada, chega num lugar que ela acha que vai ser ajudada e muitas das vezes um centro é um lugar que realmente ajuda, na grande maioria dos casos, mas existem outros casos que existem pessoas que deixam se levar pela vaidade. Então, quando você for num lugar desse, se você não conhece, já não tem uma convivência, uma vivência dentro desse lugar, deixe o seu senso crítico trabalhar bem para você sentir se vai ser a melhor coisa para a sua vida, seguir as instruções que estão sendo dadas para vocês. Tá bom? Nota, dentro da minha cultura, dentro da cultura do Fernando, não se usa cachaça na cabeça, não se usa cachaça na quartinha, porque quartinha simboliza o seu ori. É água. Isso. Mas tem gente que faz de outro jeito. Temos que respeitar quem faz de outro jeito, é uma cultura diferente da nossa. Como eu não identifico de botar cachaça na cabeça de alguém ou no que representa a cabeça de alguém, as quartinhas. Aqui no canal, eu já fiz um vídeo falando sobre quartinhas. Depois dá uma olhada lá. É a nossa cultura. É a nossa cultura. Então, se você acredita que aquela cultura, mesmo que seja diferente da nossa, pode ser bom para você, utilize o seu senso crítico, pesquise, estude, pinta para ver se vai ser o melhor. Para que você não seja, digamos assim, pego por uma pessoa que está usando somente da vaidade para estar vindo a fazer algo que não vai te ajudar. mas talvez até piorar a sua situação. Eu já vi um caso que a entidade, foi um baiano, a pessoa tinha sérios problemas de inflamação da gengiva. O baiano falou masque tabaco. E aí, a pessoa falou, nossa, mas como está me mandando mascar tabaco? Masque tabaco, não sei quantos dias você vai ver. E a pessoa ficou revoltada, nossa, como ele me manda fazer isso? Não é para engolir, para mascar. se você for observar, o tabaco realmente ele mata micróbios, ele mata, ele é ruim e é bom, né? Mas como medicina ele pode ser utilizado sim. Então ele limpa bactérias sim. Sim, sim, sim. E também foi muito utilizado como um vício e também muitas pessoas que mastigam tabaco. Eu não sei se isso é um mito ou uma verdade, mas pelo que eu vi das pessoas que eu conheço que mastigam tabaco e não fumam, ela limpa os dentes também. Sim, sim. Limpa os dentes também. Isso eu já conversei com o dentista, ele falou, não, mas aqui não é antimicrobiado. Enfim. Bom, vamos fazer o seguinte, hoje a gente já abordou muita coisa de novo, que nós já abordamos várias vezes, então, meus irmãos e irmãs que estão vendo, coloquem aqui nos comentários do vídeo, quais seriam os assuntos que vocês acham que nós devemos abordar para estar tirando uma dúvida, tanto para você que está começando, que quer começar, como para você que talvez já seja um sacerdote ou que já tem uma vivência e a nossa cultura pode ajudar de alguma forma, tá bom? Também tem que pedir, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem o vídeo para ajudar, se você acredita que esse conhecimento ele é auxiliador, compartilhe o vídeo, ajuda a desenvolver esse trabalho e seja um membro do canal, toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês. Fernando, se despede dos nossos irmãos e quando é que nós vamos gravar de novo? Já deixa o spoiler aí. Vamos gravar, precisamos gravar para Joaquim, inclusive. O pessoal está com uma saudade do tranca, Fê. Então, vamos gravar, já estou melhorzinho, passou minha gripe, vamos gravar. Essa semana sai, essa semana sai do tranca. Beleza, eu estou com saudade dele também, estou com saudade do Ventania, estou com saudade da Dona Quitéria também. Gente, uma boa friagem para vocês, que hoje eu vou com 16 graus, vou tomar meu quentão. E vamos nos encontrando, é sempre um prazer poder interagir com vocês e se precisar da gente, vamos lembrar, Fernando e João, nós estamos nos atendimentos, a gente atende por WhatsApp, manda uma mensagenzinha, você consegue agendar. Esse problema que tivemos com o WhatsApp ontem, eu tive que transferir muita gente para a semana. Então, essa semana minha agenda está lotada, mas a partir de segunda-feira, o João também. O telefone estava parado, tem gente para caramba, tem muita gente atravada. Tá bom, meus queridos, uma boa noite para vocês e bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite e vamos continuar no nosso trabalho. Achei. É.